Música Nós começamos o vlog com o Papai Noel Nós começamos o vlog com o Papai Noel aqui da Gran Via Nós viemos ver as luzes, mas eu vou aproveitar para ir na Pihar Comprar luvas, se alguma coisa aqui estiver faltando E nós vamos ver as luzes de Natal hoje Alegria Ó, tá muito cheio Ah, nem tanto assim Tem dias marmars que eu pego cheio igual Aqui, tudo muito bonito A gente tá perto do hotel do Cristiano Ronaldo Que é aqui do lado, e já estamos na frente da Primark Aqui ó Vários andares E sempre digo, aqui do lado da H&M É a saída, não tente entrar por aí Porque a segurança não vai deixar Então você passa essa entrada H&M E ali tem a entrada da Primark Que é onde tem a escada rolante E aqui do lado a gente já consegue ver O hotel do Cristiano Ronaldo Olha essa pontinha aqui, na esquina Esse é o hotel Porque ele é sós E no terno Esse daqui é 50 euros Sapatos de 20 Com as camisas e gravata por 5 Olha a corbata TIE Black tie 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 Ó, fininha, bonita Sapatos 20 euros esse Esse daqui Eita 20 euros também Fica por favor Ai que desespero quando as coisas caem E calça Olha que legal, tem azul também Camisas, mais camisas Que bonita essa árvore E ai que é na minha casa Olha que bonita decoração que fizeram Muito bonito Aqui tem um carro Ó Tentando pular as pessoas pra não gravar Que legal Que lindo 17 euros A criança É bueno É um pouco amante Para você ver Paraninho e Paraninha Olha aí Coisas Olha esse Porque a gente vai correr uma insucia A gente Seguramente bailava assim assim 10 euros, meu Deus 10 euros, meu Deus Tudo de viagem Olha a classe de coisas que a gente vê por aqui Como fala de coração, ó Mantinha Uma dupla face Estas mantas Me gusta porque parece que Despellejou a Bambi Não sei Mas é verdade Que é isso? Ah, é um corrinho A mim gostaria de ter um desses Está a punto de perder os direitos sobre o personagem Sério? Por quê? Porque a partir dos 90 anos Se vuelve algo livre Oh oh Vamos ver menos a Miquel As luzes acessas já está escuro Oh Mango, que bonita Aqui é Lá da Poem Bear Já temos luzinha Gineta Por todos os lados Aqui é o prédio da Zara Que a gente vai descer para Caillau É o bonito que é ir no Corte Inglês Ver um livro Papo Aqui temos Tolls Que é uma joalheria muito famosa por aqui Que tem esse ursinho com marca Que legal que fizeram o ursinho com bolinhas Hotel Atlântico E a Uniqlo E a Uniqlo Acho que eu vou descobrir que esse é o prédio da Uniqlo Acho que eu passei por aqui e nunca me dei conta A Springfield Que é roupa normalzinha E um preço acessível E parece que vamos atravessar aqui E parece que vamos atravessar aqui Nossa que motinho Deixa eu dar uma olhada Nossa motinha Ai meu Deus Entramos no Corte Inglês na parte da livraria Olha que árvore linda Livro de cozinha Várias coisas Várias coisas O que funciona Esse cozinheiro aqui é super famoso Carlos Argoniano Tem um programa que passa todo dia Acho que é uma hora da tarde Preciso para vocês verem cozinhando Olha Matthew Perry De Friends Meu Deus Colocam do lado do livro da Britney Spears Do Beatles também Olha esse livro de Harry Potter Ilustrado Gente que lindo Nunca tinha visto Qual o preço Qual o preço A câmera secreta 32 libras Meu Deus 32 pounds 32 de Azkaban Que lindo Colorais não tem nem preço Já sabemos que é caro É E aqui temos lip balm da Coca-Cola Cacau Cherry Aqui deve ser normal Que é bem legal Só Mr. Wonderful Aí no final tem muita coisa sempre Aqui na saída do Corte Inglês A gente entrou pelo outro lado E saiu pro Callao Sempre que tem essa casinha Do Corte Inglês Que é a loja Essa loja aqui Que a gente estava E... Descendo aqui Por onde está essa luz verde A gente chega na Praça da Espanha Que é onde tem o mercado de Natal também Aqui é o teatro Gente, eu quero muito um dia nesse teatro Parece ser lindo Eu tenho que ser profissional Eu tenho um monte de coisa por aqui Aqui é o Teatro Capital Lindo, 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 lindo Tem outro mais embaixo Um Transformer Tem de tudo nesse Natal, viu? Tem Transformer Tem Papai Noel Muna Virenha Muna Virenha, sim Cara, que lindo aqui Do Atlético de Madrid Que é um dos times aqui E o Gips Que é um restaurante bem legal Que ele parece fast food Só que não é Aqui é o Hotel Imperador de Esquina E mais o Metrô Que é a Estação do Santo Domingo A gente vai descendo, descendo, descendo Aqui temos outro teatro Olha o Quevedo Gente, será que é hoje? Tá uma fila gigantesca A tela no fundo Tem fila Será que é hoje que o Quevedo vai cantar aqui? Ele é um dos cantores de reggaeton Rapper mais famosos daqui Que? Um Foster Um Foster Hollywood Bom hambúrguer daqui, viu? Pelo amor de Deus Muito bom Quero provar agora um restaurante Ele se chama Boiko Que eu nunca fui Eu sei que tem aqui perto Porque eu já passei perto com meus colegas Mas eu nunca fui Gente, é maravilhoso Só que, né? Você deixa um dinheirinho ali Igual o Foster Hollywood Também não é barato, né? É Porque o Foster Hollywood é caro Sim Bom, o menú O menú entre semana não era tão caro Mas eu acho que é só para comer Eu acho que era por 10 euros ou menos Não lembro se quem se comeu Mas foi hambúrguer que comemos, não? Hambúrguer e nachos? Eu não me lembro Foi hambúrguer e nachos Nós comemos Olha esse prédio Boa Esse restaurante argentino El Gaucho Aqui Que não é brasileiro, viu? Não se engane É Gaucho É Gaucho É Gaucho não É argentino O restaurante E é o Hotel Rio Plaza Que é onde o pessoal tira aquela foto legal Com chão de vidro É ali em cima No rooftop Só para ver aquela pontinha Bem pontinha É ali E aqui estamos no metrô Plaça de Espanha Muita polícia, como sempre Em Madrid Na Espanha em geral, né? Então onde a gente mora Tem muita polícia sempre E aqui é onde tem um dos mercados de Navidad Te invita a vir a deixar o Natal Irru! Eu quero Um dos mercados de Natal mais legais E gente, aproveita aqui Para quando o sinal tiver verde Para passar Porque quando ficar vermelho Meu querido Os calos vêm em cima mesmo Porque senão Não consegue passar aqui Olha quanta gente Olha essa árvore Que linda! Ai meu Deus! Está caindo! Tem até uma pista de gelo Aqui que eu vou mostrar para vocês Deveríamos evitar esta Olha a Zara Aqui estamos Aqui estamos E ai tem vários postos desses De cada um vende sua comida Muitos são de restaurantes Que eles vão e abrem um posto aqui Que é dispensa a barraquinha e põe a comida Esse daqui ó Lá na Virenha Acho que esse daqui não é restaurante não Mas beleza Ficou bonito esse painel Mira que bonito Meu painel E aqui gente Tem aquela pedra gigante Acho que esse daqui é normal né? Acho que sempre tem Não sei Olha as pedras Olha ali no fundo Olha um Amerika Olha ali no quente Esse daqui é um soupé Vai com rumo em mel E mel é normal Sentamos aqui Tipo uma praça de alimentação Que no caso a alimentação É o coco E aí aqui Ó, tem esses aquecedores Que é maravilhoso Porque eu tô sentada aqui Tem o calor do lado Tem o calor do outro Sou de boa Muito bom aqui Muito bom, muito bom Gostei daqui A gente veio aqui no ano passado Mas se puja na hora de fechar Já não tinha ninguém Acorda que viramos aqui Lá no ano passado Mas lá a última hora E não havia nada E aí tá tudo cerrando Hoje dá pra aproveitar um pouco mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho